A tua pele negra da cor do universo Em uma metalinguagem é a poesia do meu verso Eu me despeço nos segredos e mistérios Da tua pele tão tênue sabor, fruto incerto A tua pele negra, a poesia do meu verso Causa-me certa hipnose e justifica o meu mundo inverso Não me importa estar preso em seu cabelo Ou ser mero criado do teu ego enfeitiçado Música Os teus olhos negros da cor do universo Em uma metalinguagem são a poesia dos meus versos Eu fico imerso, idealizo você e eu Trilhando a mesma estrada imaterial Pensamento deletério A tua pele negra da cor do universo De resplendor em resplendor Cada qual com o teu sabor Resplendor 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 do rio Resplendor De resplendor em resplendor De resplendor em resplendor Em cada qual com o teu sabor Resplendor 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 do rio Resplendor do rio Resplendor do rio redentor Resplendor do rio Resplendor do rio Resplendor do rio Resplendor do rio redentor Resplendor do rio Resplendor do rio Resplendor do rio Resplendor do rio redentor 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 Resolvi seguir caminho Por longe, tu demais ao leste Meditei A sombra da árvore astral Assim como Siddhartha o fez Repensei O conhecimento adquirido Questionei Sobre o custo que tomou o viver Desigualdades Intolerância, injustiças embasadas A sombra da lei Comentei A Bhagavad Gita Assim como Gandhi o fez Libertei 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 Genau Boa noite. Boa noite. Boa noite. Menina incerta e incorreta, tão fria ao se ver, tão quente ao se ter, os seus olhos de cigana, sua crença na umbanda. Qualquer detalhe seu me encanta, esse seu jeito tão doido de ser e ver. Me deixa ficar pra ver teu cabelo crescer o nosso tempo, parar o seu corpo mudar. Te beijar, misturar a tinta e expressar minha impressão ao te ver de estar sob a fita do seu olhar. Me deixa ficar pra ver teu cabelo crescer o nosso tempo, parar o seu corpo mudar. Te beijar, misturar a tinta e expressar minha impressão ao te ver de estar sob a fita do seu olhar. Umbanda, menina da umbanda. Me falando de aruanda. Menina da umbanda. Menina da umbanda. Menina da umbanda. Menina da Umbanda. Iluminado ser você Luz negra reagiu com a tinta no seu rosto Desenho pós-moderno, fluorescente, muito louco Luz negra revelou o caminho até você De relance me olhou, me fez transparecer Subi, medi, o chão quadriculado Transcendi as paredes encarnadas Com o teu olhar e a luz negra Luz negra revelou o caminho até você De apastotos me guiou, me fez transparecer Subi, medi, o chão quadriculado Transcendi as paredes encarnadas Com o teu olhar e a luz negra 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 Em dias tão curtos Pra viver de verdade No caos da cidade Eu acho O tempo que for Para contemplar e admirar Mente abstraída Eu deixo o amor me levar O amor me guia O amor me leva O amor é a minha Porta aberta Porta aberta Pro universo Astral causal Eu saio do material E sigo o amor Em dias tão curtos Pra saber de verdade O que é a tal da felicidade Eu me esqueço da verdade E me deixo levar Mente abstraída Eu deixo o amor me levar O amor me guia O amor me leva É a minha Porta aberta Pro universo Astral causal Eu saio do material E sigo o amor O amor me guia O amor me leva O amor é a minha Porta aberta Pro universo Astral causal Eu saio do material E sigo o amor 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 Me leva a terra minha, porta aberta